Oi meu amigo da internet, tudo bem com você? Eu sou o Marcel Roberto e tá começando mais um podcast na WebPose. The Big Bang Theory é uma das séries de comédia mais famosas que existem, principalmente por ter cativado tantos fãs ao longo de suas 12 temporadas. Eu achei mesmo que ele fosse dizer deixa pra lá. O grupo de protagonistas contou com personagens inesquecíveis, seja o elenco masculino ou feminino. No entanto, o grupo de atores guadjuvantes também foi responsável por trazer detalhes importantes para a trama. Um bom exemplo de guadjuvante necessário foi o dono da loja de quadrinhos presente em todas as temporadas da série, o Stewart. Ainda não acredito que ela se foi, aquela mulher me acolheu. Se não fosse por ela, eu teria virado um sem-teto. Um de nós teria acolhido você. Não lembro de ter recebido nenhuma oferta. Outra pessoa que desempenhou um papel fundamental na produção e nunca chegou a aparecer, foi até mesmo motivo de uma grande mudança no seriado, graças a um triste acontecimento nos bastidores. Você se lembra da senhora Wallowicz? Peço adeus que você tenha usado camisinha! Eu não vou ter essa conversa com você, mãe! A mãe do personagem Howard, que faz parte do elenco principal da série. Ela ficou famosa por sua voz poderosa e suas conversas acaloradas com o filho. Howard, é o telefone! Eu sei que é o telefone, mãe! Eu ouço o telefone! Quem está chamando a hora dessa ungodosa hora? A conversa era mais ou menos baseada em gritos mútuos. Howard, fiz biscoitos para você e seus amiguinhos! Eles não são meus amiguinhos e não queremos biscoitos! Na verdade eu quero um biscoito. Ah, eu vou aceitar os biscoitos! Muito obrigado! Além disso, sua personagem foi responsável por manter Howard sempre um menino muito mimado, até que ele conhecesse a Bernadette. Estuda o quê? Microbiologia. Ah, legal! Você podia me estudar. Eu não entendi. Microbiologia é o estudo de seres vivos pequenos. Eu sei, é o que eu estudo. No entanto, a atriz Carol Ann Suss, que interpretava a carinhosa mãe, faleceu em 2014, aos 62 anos, após lutar corajosamente contra o câncer. A perda afetou todos da equipe da série de maneira profunda. Mas algo deveria mudar para a história dela não ficar sem um bom final. Ou para que não houvesse algum erro na narrativa. A minha mãe morreu. O quê? No episódio 15 da oitava temporada, Howard recebe uma ligação de sua tia informando que sua mãe faleceu enquanto dormia. Era minha tia. A mamãe foi dormir e ela não acordou mais. Ele e Bernadette decidem sair para lidar com esta triste notícia. Enquanto os outros personagens compartilham ali as memórias de a senhora Wallet. Posso dizer uma coisa? Agora não, Sheldon. Mas acho que pode ser reconfortante. Não. Pode falar. O quê? Bom, quando eu perdi o meu pai, eu não tinha amigos para me ajudar a superar. As gravações do episódio também foram complicadas para o elenco, que entre uma gravação e outra, caiu nas lágrimas. Outra curiosidade é que a Carol chegou a ser homenageada de outra maneira. A filha de Howard e Bernadette, Hallie, chorava da mesma maneira que a avó. Assim, a voz da criança era muito parecida com a da atriz, mantendo sua memória na série por ainda muito tempo. Esse é o NaWebPod. Hoje nós contamos para você que a mãe de Howard, do personagem Howard, realmente faleceu na vida real. E a gente mostrou aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, se você se surpreendeu com essa notícia, deixe o seu like e compartilhe também, se você quiser. Agora é muito importante você fazer a sua inscrição, tá bom? Se você gosta de biografia, nós temos um canal exclusivo de biografias. E se você gosta de games, também temos um canal exclusivo de games. Aliás, no nosso canal, a gente fala sobre diversos assuntos, mas não só ali jogando, não. A gente traz curiosidades relacionadas a videogames, a jogos que marcaram época. Então fica o meu convite. Tanto o YouTube Biografias, quanto o NaWebGames. São dois canais que a gente está colocando no ar para que você aí nos ajude a dominar o mundo da internet. Eu sou o Márcio Alberto e fico por aqui. Obrigado pela sua audiência e conto com você no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau. 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 Obrigado.